Assunto individual de Jesus, Ria Cleman, a Torra foi remata em encontro ao Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, e a Palácio Presidencial, Nicolau Lobato, Barripte, Dili Samanané. Ria Cleman explica a preocupação pública união rôde-russo, líder Sir Hamuto, desde a formação do governo de Rito, mas betou-rasne, exigência pública união se dá o que realiza. Também veterano Sir Planuona, ato-halibor, líder Sir Nehamuto, mas be-se dá o que foi saída da Loloch. O Conselho marca uma posição, o Conselho já falou, já não é, nós somos componentes do Timor-Leste, Sociedade Civil, AMO, Sira, Entidades Políticas, Sira. O Conselho já falou, não é? 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 Dependemos da situação, do tempo, plano, não é? O Conselho já falou, 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 não é? Porque as exigências eram desde o sétimo governo, mas agora. Antes de se manifestar o maior, o general FFDTL e o major general Renan Timor Mosque declaram que a parte de uma carta da líder nacional de Sira, inclui Xanana Guzmão, a tubuca malu e resolve a política de reilar. Mas bem-lheira triste, também Xanana Guzmão e a resposta da carta refere lá a torcer nesse sentimento. Olida Cabral, Tito Livio de Amém.